Após a pandemia, claramente, numa dúvida alguma, as mudanças em canes ocorrerão, porque elas já eram um pouquinho previstas e agora elas vão se transformar em absolutamente obrigatórias. A verdade é que o festival, no seu auge, nos seus momentos mais glamurosos, sob todos os pontos de vista e de exigência técnica com os filmes, ele era um festival onde os grandes vencedores, habitualmente, ou a maioria dos vencedores, eram as mais brilhantes agências independentes no mundo inteiro. Eram a DPZ e depois a WBrasil no Brasil, era a MMLB e depois a RCP na Espanha, eram agências como a Scala McCabe-Lowes dos Estados Unidos ou a DDB de Nova York, ainda não, a Chicago, era a Ableton Mead, aqui de Londres, ou o início da Saat em Saat, quando o John Hargert trabalhava lá. Enfim, eram agências independentes, os grandes grupos, pela característica dos seus clientes e da sua estrutura, não eram grandes vencedores. Com a ampliação do número de prêmios, com a fartura de prêmios e uma série de coisas, os grandes grupos começaram a encarar Cannes com uma possibilidade de aumentar o seu prestígio. E começaram, inclusive, a criar equipes nas agências que faziam publicidade única e exclusivamente, visando ganhar prêmios em Cannes. E isso mudou muito o perfil do festival e os administradores do festival, os proprietários do festival, desde o Roger até os atuais, administraram mal as suas ambições. Começaram a querer ganhar dinheiro com aquilo de tudo quanto é jeito. E assim também começaram a incentivar a ampliação de categorias. Obviamente que as mídias se ampliaram e essas categorias se ampliaram. Começaram a incentivar a presença dos anunciantes no festival, o que de um lado aconteceu de uma maneira muito merituosa como uma informação. De outro lado, de uma maneira muito ruim, porque muitas agências começaram a convidar anunciantes numa maneira quase de puxação de saco. Uma maneira de agradar o anunciante, fazendo convites para passar 10, 15 dias em Cannes, o que na minha opinião, eticamente, negocialmente não é correto. Isso foi se ampliando, se ampliando, se ampliando e os volumes de investimento, particularmente dos grandes grupos, começaram a ficar gigantescos. 4, 5 anos atrás, já preocupados com esses investimentos, alguns líderes de grandes grupos, como Maurice Levy, na Publicie. Um pouquinho também a turma da WPP, um pouquinho também a própria IPG, começaram a se preocupar com esses custos e começaram a cobrar de Cannes uma postura um pouquinho menos ambiciosa em termos negociais. Isso já vinha sendo conversado, até porque todo mundo também percebeu que a fartura de leões deixou de ser um negócio para as agências e para os profissionais. O número de profissionais que ganharam leões em Cannes nos últimos anos desempregados é enorme. Por quê? Porque os prêmios perderam a importância e o festival realmente virou um feirão da comunicação. Essa postura de reivindicar um certo encolhimento, um maior critério, menos custos, um monte de coisas, já vinha acontecendo. Esse ano, sem o festival, com a presença física das pessoas, certamente a importância do festival, a importância relativa, deve ficar mais clara. E até porque na categoria feirões da comunicação surgiram nos últimos anos outros eventos com custos menores e mais prestigiados, como aquele evento criativo de Austin. Então eu não tenho dúvida nenhuma que Cannes, nesse 2020, aonde ele não será presencial, vai viver um momento que vai motivar e obrigar a sua mudança a partir de 2021, certamente sem a mesma dimensão que tinha tido nos últimos anos.